Bom, deixa eu conversar aqui com o fitopatologista da Proteplan, o Ivan Pedro. Cadê o Ivan? Bom dia, Ivan. Muito bom dia a todos os telespectadores. Bom, a Proteplan é uma empresa de pesquisa ligada a essa soja e está desenvolvendo aí um evento agora nos próximos dias 12, 13 e 14 de abril em Cuiabá. Primeiro me conta quem é a Proteplan, o que é que vocês fazem, a sua empresa? Bom, muito obrigado pelo convite. Para nós é sempre oportunidade de interagir aqui com o Terra Viva. A Proteplan é uma empresa de pesquisa agronômica que tem a sua sede no estado do Mato Grosso. Nós fazemos pesquisa para atender o agricultor através de resultados gerados durante a safra nas culturas de soja, milho e algodão. Onde que a Proteplan está presente? A nossa sede é em Cuiabá e nós temos três estações de pesquisa distribuídas no estado do Mato Grosso. Uma delas em Sorriso, na região do Médio Norte. A outra em Campo Novo do Paracis e a outra em Campo Verde, na região sul do estado. Cada uma dessas pesquisa sobre uma cultura ou sobre as três? Nós desenvolvemos pesquisa nas diferentes áreas da fitossanidade. Então, por exemplo, controle de doenças, controle de pragas, plantas daninhas, nematóides. Pesquisas que envolvem também o aspecto nutricional das plantas e o desenvolvimento de cultivares. Tanto nas culturas de soja, milho e algodão. Para ajudar o produtor a colher mais e melhor e gerar a melhor informação para ele do ponto de vista de manejo sanitário. E esse evento que vocês estão promovendo é exclusivamente sobre a soja? Exatamente. Dentro da proposta de eventos da Proteplan, que é uma empresa de pesquisa e assessoria no estado, nós temos um grande evento na próxima semana, nos dias 12, 13 e 14. O evento chama Master Meeting Soja. A proposta do evento é reunir toda a cadeia produtora de soja do Mato Grosso e do Brasil com diferentes temas que nós vamos abordar em três dias para um público altamente seleto. Então vamos conversar um pouquinho desde a questão de mercado e economia, a particularidade da cadeia de suprimentos, essa falta de ingrediente ativo, insumo, fertilizante. Todo o cenário macroeconômico vai ser discutido no evento. Assuntos técnicos como fisiologia de soja, temas recorrentes na safra e o impacto em termos de qualidade de grãos, anomalia em vagas e quebramento em hastes também vão ser abordados no evento. Assim como todos os outros assuntos, desde atualidades no controle de doenças, controle de pragas, plantas daninhas, painel nematóides. E vamos trazer para o evento também outros assuntos relevantes, por exemplo, a liderança feminina, a importância da mulher no mercado de trabalho. Vamos contar com a presença da Agroaligadas, da Camila Teles. E fechando o evento também com atração muito interessante, a participação do Augusto Nunes conosco, trazendo um cenário geopolítico e econômico do Brasil. Então são vários assuntos que integram o Master Meat em soja e a gente espera com esse evento trazer bastante informação, network, conhecimento e resultado prático para o produtor. Legal que vocês vão levar o Augusto Nunes para fazer esse fechamento. Ele tem uma visão macro aí e micro também, bem boa, juntando as coisas. Aliás, a soja é a bola da vez, ainda comentava com o Silmar. Nesse momento nós temos vários problemas aí, problemas de produtividade no sul do Brasil. Vocês aí no centro-oeste até que não sofreram tanto, a produtividade parece que foi boa, né? A seca, mas a seca no sul está tirando lá quase metade da safra de soja e da safra de milho. E aí nós temos preços em alta no mercado, temos problema de transporte dessa soja por falta de contêineres. Enfim, é um momento bastante delicado aí para as commodities, para os alimentos e para a economia de um modo geral, né? Portanto, o evento de vocês tem tudo para trazer assuntos que interessem diretamente e façam com que a plateia preste atenção. Sem dúvida, de modo geral, nós estamos passando um cenário de muita complexidade, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora, né? O produtor de soja, ele tem que se planejar muito bem, desde a escolha dos fertilizantes, o processo de entrega e logística, a comercialização do grão e o manejo fitossanitário e sanitário como um todo que integra essa cadeia. A gente está passando, por um lado, o preço da commodities está muito bom e atrativo, por outro, a gente tem um desenho de aumento de custos de produção, desafios em termos de suprimento, a questão de fertilizantes muito impactada pela guerra da Ucrânia. E olhando aqui para o cenário do Brasil, como você disse muito bem, o Mato Grosso foi menos afetado em relação às condições climáticas da safra, a gente espera uma produtividade relativamente boa, porém, regiões como o sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul foram bastante impactadas pelo clima. Tem várias previsões em termos de produção e produtividade, tanto da Conab, Agroconsult, outras empresas, o IMEA, por exemplo, mas, de modo geral, é uma safra bastante desafiadora, de muitos aprendizados, e que traz para nós uma responsabilidade no Mastermind em Soja, de poder ajudar o agricultor a planejar melhor e mitigar todos esses desafios, olhando a safra futura. Bom, se a gente dividir em três pontos, que seria a produção e a administração disso, aí depois um outro ponto, tecnologia, e um outro ponto, questões fitossanitárias, como os produtores de soja estão se tornando grandes cada vez mais, macros, cada vez mais, produzindo mais em escala, a gente vê nesse processo de organização e da produção, e inclusive, de modo geral, uma organização que vem amadurecendo muito rápido, um sistema de produção que tem que amadurecer rápido, porque você está no comércio mundial, inclusive. Do ponto de vista técnico também, com relação à colheitadeira que quebra grão, etc., e tal, as grandes empresas estão aí trabalhando, e bem rapidamente, com tecnologia, tecnologia embarcada, para poder melhorar cada vez mais a eficiência de máquinas, colheitadeiras, etc., e tal. Eu acho que o grande gargalo ainda são os problemas fitossanitários, né? E aí, você citou aí alguns deles, a ferrugem asiática é uma delas, e vários outros. Eu acho que, para pesquisa, acho que os problemas fitossanitários ainda têm um bom caminho para seguir, né? Um bom campo para expandir. Sem dúvida nenhuma, né? Com o avanço aí das tecnologias, o lançamento de novas cultivares, a intensificação do sistema de cultivo, e por outro lado ainda, a dificuldade da rotação de culturas no campo, tudo isso traz uma adaptação das pragas de modo geral e das doenças, e isso traz para a pesquisa uma necessidade de atualização, enfrentamento desses desafios e soluções para o produtor. A minha área de formação, que é fitopatologia, controle de doenças, só nessa área em soja, dá para a gente trazer um relato atual dos desafios que o produtor está enfrentando, dificuldade no controle de mancha-alvo no campo, falando do Mato Grosso, o aumento da severidade de crescimento do cercóspero em soja, a ferrugem asiática, que sempre foi um problema aí, tem mudado um pouco a dinâmica ao longo do ciclo e ao longo dos anos, mas daí é um problema bastante importante para o agricultor. Outras doenças, como a antraquinose, vêm causando impactos significativos na produção. Então a gente tem uma adaptação dos fungos, um cenário de resistência que é constante e ele é contínuo, uma dificuldade aí do controle químico cada vez mais estressado no ponto de vista de poucas moléculas, poucas opções, e isso traz para nós uma necessidade de se adaptar nesse cenário. Mas daria para a gente falar dos outros aspectos também, pragas têm surgido, outras pragas de diferente controle aí, diferentes desafios, os próprios nematóides que estão no sistema aí causando perdas significativas. Ou seja, nós temos que olhar sob a ótica da fitocenidade de maneira holística e tentar integrar nesse sistema o controle químico, controle biológico, o manejo varietal e todo um planejamento a nível de sistema. Você diria que um pouco ou muito disso está ligado também à questão da monocultura? Porque aí você está modificando o meio ambiente e está eliminando alguns predadores naturais. Mas a gente sabe também, por outro lado, que a monocultura é importante porque nós precisamos de produtividade. Se você não tem monocultura e não tem produção em escala, você não tem alta produtividade. O que seria uma saída para isso? Em criação de algumas reservas, o retorno de algumas áreas povoadas povoadas com natureza original da área. O controle biológico já vem se dando muito bem. Ele vem crescendo em média mais de 10% ao ano e não só no Brasil, no mundo todo. Ele é uma saída, mas ele ainda tem que ser usado junto com o controle químico. Como é que você, um fitopatologista, vê esse meu pensamento? Na verdade, a gente precisa procurar um entendimento melhor e separar os conceitos. O que se pratica hoje, na maioria dos casos, é a sucessão de culturas. Por exemplo, o cenário do Mato Grosso, nós temos uma primeira safra representada por soja e uma segunda por milho. Em alguns casos, soja ou godão. Quando a gente trata de monocultura ou rotação de culturas, o ideal é a gente trazer variabilidade para o sistema, rotacionar culturas de diferentes propostas, diferentes arquiteturas, diferentes famílias, por exemplo, leguminosa com gramina e entrar os pulses dentro do sistema. Obviamente, tudo isso dentro de um planejamento que traga rentabilidade e sustentabilidade para o produtor a longo prazo. O benefício disso para o sistema, os conceitos agronômicos, vão desde a parte de ciclagem de nutrientes, a parte de equilíbrio da microbiota que nós temos no solo, a questão de rotação de produtos que a gente trabalha no sistema. E aí, nesse caso, é uma das melhores estratégias para amenizar os casos de resistência. Então, a gente vê isso como bem-vindo. Vale lembrar também, eu entrei numa discussão aqui anterior a essa, eu vi os colegas falando de pecuária, do boi, a integração lavoura-pecuária é extremamente importante, considerando a sustentabilidade, considerando a terceira safra rentável no sistema e considerando também o manejo fitossanitário ao longo do tempo. Então, o nosso desafio é equilibrar todas essas plataformas e tentar ao máximo trazer variabilidade para o sistema. Os mais radicais aí, eles sempre criticam o nosso setor, dizendo que a meta é só expandir, crescer, produzir mais, desmatar, etc. Mas você acabou de dar uma aula aí e a gente aqui está no papel de defensor do setor nosso, como jornalista e como veículo de comunicação do setor. A gente está no papel de divulgar isso, que não é, na verdade, só crescer. É uma série de coisas que são feitas, de atitudes e de trabalhos de pesquisa que são feitos no sentido de concatenar tudo isso, juntar tudo isso de uma forma que você consiga trazer bons resultados também, não só aumentando produtividade. E foi o que você disse. Por exemplo, a preocupação hoje com a vida no solo, hoje, é uma coisa que não existia antigamente. Controle biológico de pragas é uma coisa que está crescendo de uma forma... Antigamente, os italianos até falavam, vamos botar veleno, veleno. E era um veleno que matava todo mundo, matava os bichos que tinha que matar, matava os passarinhos e todo mundo, e matava o ser humano também, de vez em quando. Hoje, não. Hoje, a aplicação é pontual. Se você tem uma grande lavoura, você pode até, através de drones, entrar em áreas onde você tenha vulnerabilidade para alguma coisa, sem precisar que isso seja em larga escala. Não é, Ivan? Sem dúvida. Acho que, nesse ponto, o Terra Viva, como um canal de comunicação, tem um papel fundamental em divulgar e compartilhar aquela informação que é certa, que tem procedência e que tem, de fato, pesquisa envolvida. Só para vocês terem ideia, no Master Meeting Soja, a gente vai ter um painel chamado Sustentabilidade. O professor Marcos Fava Neves, grande parceiro nosso da FGV, da USP, do Dr. Agro, vai abordar esse tema. E o grande desafio que a gente enfrenta hoje, perante ao cenário, é a comunicação efetiva e correta. O Brasil é um dos países onde a agricultura é mais sustentável no mundo, se a gente comparar em relação a outros países. O Brasil é o país que, quando a gente pega ingrediente ativo aplicado por hectare, ele entra entre um equilíbrio interessante, é um dos menores, inclusive. E todos os insumos que são trabalhados hoje na pesquisa, eles passam pelo processo, pelo crivo da Anvisa, do Ibama, ou seja, ele foi registrado e ele tem, sim, do ponto de vista de toxicologia, níveis aceitáveis para a gente trabalhar com segurança. O problema é a informação errada. Acho que a informação errada mata mais do que o mau uso do produto. Porque nós temos uma agricultura que, além de ser sustentável, nós temos crédito de carbono, tem políticas para isso. A gente tem um agricultor hoje que trabalha o sistema de plantio direto, isso é uma das melhores formas de recompor uma área. Nós temos o programa de desmatamento, que ele é respeitado. Então, tudo isso, apesar de não ser o foco da discussão aqui, mas é muito legal você trazer esse ponto, que nós aqui, trabalhando com pesquisa, tendo conexão com grandes grupos, produtores e empresários, a gente vê, sim, no Brasil, o celeiro do mundo de forma sustentável, rentável. E aqui dá para se falar que é uma fábrica de comida e comida que tem origem, que tem rastreabilidade, que tem valor. Muito bom, Ivan. Master Meeting Soja, agora 12, 13 e 14 de abril, em Cuiabá, Mato Grosso. Inscrições, dessa vez, presencial, depois de dois anos de ausência ou com evento online, por conta da pandemia, como tudo, como o mundo, a Terra parou por dois anos. Perfeito, né? Na verdade, o evento, só uma correção, ele vai ser de forma híbrida, nós vamos fazer presencial e online. Dado a demanda e o interesse do público, a gente abriu o evento de forma online também. Que bom. Então, é possível se inscrever das duas formas, é só entrar no nosso site. Qual é? E conferir perto a programação. O site é www.proteplan.com.br. Legal. Nós estamos nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn, YouTube, então, é só procurar a Proteplan nos canais, fazer inscrição e eu já deixo aqui, eu sou suspeito para falar, mas vai valer muito a pena. É um evento que vai trazer, em primeira mão, informação relevante que vai ajudar o agricultor no seu planejamento. Só pela nossa conversa, eu já sei que vai valer muito a pena para quem acompanhar e parabéns aí. Eu gosto de ver quando eu tenho gente jovem como você falando com essa firmeza, com essa segurança e com essa perspectiva e com essa ciência da necessidade e importância do agronegócio de modo geral. na produção, no desenvolvimento de pesquisas, no melhoramento de métodos de distribuição e etc. Muito obrigado pela participação e bom evento para vocês.